Estou aqui sofrendo na soledão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula tá gostosa, ela é profissional E o que eu sei que eu sinto revolucionário Troca aí, escravo de jeito, é gente Guaratiba Não tem jeito, haha Eu quero te deixar até com a tua mente Como ela já vai bem Volta, raparinha, sem você tá complicado Tá aqui que o seu limpa Existe saudade daquela tua sentada frutada Volta, raparinha, com você Amando a cruz, meu delírio, meu louco Você dança com a cinta, mas eu coloco Aquela nossa transa é gostosa do mar Se raparinha fosse flor Eu morava no jardim Sabe que eu era vaga, raparinha Ai, 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 ó Entra aí, seu Luiz em bordão, trem, fala O cara que faz história, música, não tem uma vez Eu tô aqui sofrendo da solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A bolada gostosa, ela é profissional Ela vem da sua luz e eu recola o sangue a frutada Ela é envolvente, seduzente e essa fé é diferente Deixa até que a tua mente como ela é chapeque Volta, raparinha, sem você tá complicado Tá aqui que o seu limpa Existe saudade daquela tua sentada frutada Volta, raparinha, com você amando Existe saudade da tua sentada frutada Volta, raparinha, com você amando Em bota, raparinha, com você amando Isso é chicão do piseiro, daquele jeito Bota no paridão pra tu ver, é nóis Hoje o reguella em casa Já chamei, foi a menina Todo mundo vai ficar muito doido de balinha Ah, de nada tomou todas, falou que ia acontecer Só que aí, bravo, tem jeito de guardar Ela tomou uma coisa louca, fica doido e se perdeu E depois ela ficou falando assim, ó Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Por não tremar, é o que eu tô fudendo, mulher Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Rondando três balas na chuva, mas tá deixando elas molhadinhas Estourou papai, isso é chicão da Fizé Em nome das chorritos pra vocês e eventos, tamo junto é nóis Hoje o regra é lá em casa, já chamei foi as meninas Todo mundo vai ficar, muito doido de balinha A zonada tomou todas, olha o que aconteceu Ela tomou uma coisa louca, ficou doida e se perdeu Ela tomou uma coisa louca, ficou louca e se perdeu E depois ela ficou falando assim Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda E eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Pesando o perigo, ela custa de bandido Saudade bateu no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui E hoje, diferenciado, eu tô muito avançado Elas sentem o fire, quer entrar na minha santa fé Beijo, tá puto, né? Vou fazer o que, né? Digo na avenida, fé, que fuga de nada Nós me incomoda, favelado, chique e filhão nas gotas E guardando a beite, os caninha a bota Sempre me perguntar se no camu tem droga Onde a revista, o reposto de fã O carro na quebrado vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gada A vida é muito tensa, vara revoada Hoje a dor é exato, faz festa privada Então deixa, deixa o treinar o passar Tá na parte deles, que permanece essa tranquilidade na comunidade Uh, 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 dessa lille dos amigos que estão preparados Alisson, CDS, Estúdio, Boa Sia DJ Demi Música Música Prosperidade, eu sei que a chumbada vem ser Hoje nós faz dinheiro na paz E permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça-lhe lindos amigos que estão privados Saudade bate no meu pedido E aqui não estão mais aqui Aqui Alvo de invejos, eu sonhei das tuas amigas Mostrei na prática como se faz, dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu local, o fluido que eu conquistei Vem quilos de ouro no meu pescoço Vem vida, vim com um banco de couro Pelos dois criam também, mas que morro fora da lei Se não quer problema, então deixa o trem caro passar Se tu fala que tem que me dar, mano, vem cá Se o papo do mano é um só, nós não vai recuar Nós não vai recuar por quem está na paz de Deus E permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça-lhe lindos amigos que estão privados Saudade bate no meu pedido Todos criam que não estão mais aqui Aqui Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reventendo a situação Quem mandou escolher a farra? O paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, vai Mas se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ah, deixa o baile rolar Só cair de bravo do DJ, DJ de Guaratiba Não tem jeito Galera que acelera Aqui só toca top Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reventendo a situação Quem mandou escolher a farra? Eu parei não Eu tô chegando, prepara seu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar E aí, bordão, trem, bala Virou o rádio Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai chorar Pois se prepara que hoje a noite Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar